Música Olha, massa de amêndoas, tá gostoso desse vento, hein? Isso. Massa de amêndoas, tem esse rocambole. A gente vai usar seis ovos, ovos tipo jumbo, inteiros. 160 gramas de farinha de açúcar, que farinha? É, de açúcar antes e depois 100 gramas de farinha. Dá mais ou menos 3 quartos de xícara. 3 quartos de xícara, tá. Então 160 gramas de açúcar, ou não, e 100 gramas. E 100 gramas. E 100 gramas de farinha de trigo. Isso. 80 gramas de manteiga sem sal, derretida, mas ela tem que estar morninha, a manteiga. Já estou na manteiga. Isso. E uma colher de chá de essência de baunilha. Se você quiser... A vizinha. Você pode colocar de essência de amêndoas, porque se eu coloquei massa de amêndoas, tem gente que não gosta. Então a gente pôs baunilha aqui. Você pode fazer baunilha, amêndoas, qualquer essência que você quiser. E se eu quiser colocar um pouquinho da farinha de amêndoas? 50 gramas. Só 50 gramas. 50 gramas de amêndoas moídas. Tira de alguma coisa? Não, não tira nada. Só acrescenta. Só acrescenta. Tá bom, e aí? Tá bom. Você vai colocar na batedeira. Tudo? Tudo. E tem que bater... Tudo de uma vez? Tudo de... Não. Só os ovos. E o açúcar. E o açúcar. Esses dois ingredientes vão vir pra cá. Tá. E tem que bater durante 10 a 15 minutos. Bastante, hein? Bastante. Até ficar bem fofinho assim, ficar forte. Olha como que tá. Tá. Cadê uma espátula? Vamos pegar essa aqui. Olha. Subiu. Bem. Tá certo? Deixa eu colocar isso aqui pra trás. Se eu quiser fazer essa massa de chocolate, posso? Não. Não? Ela vai pesar um pouco, Kátia. Não dá certo mesmo. Teria que tentar... Eu acho que eu teria que fazer mais ou menos um teste. Mas talvez o quê? Umas duas colheres de sopa de cacau ou três em pó. Mas ela pode ser que vá. Eu nunca fiz. Então se eu falar pra pessoa fazer e perder o ingrediente, vai me xingar, né? É. É. Entendeu? É o que a gente vai lembrar depois disso. Pois é. Então agora, olha. Bateu 10, 15 minutos, hein? 10, 15 minutos. Manteiga morna. Tá. Vamos colocar aqui a farinha de trigo. Dá um rocambole grandão, né? Dá. Ó, tá colocando a farinha, baunilha. Baunilha. Ou essência de amêndoas. Se quiser colocar já 50 gramas de amêndoas moídas. Também pode. Ah, posso fazer com amendoim, com castanha de caju, com nozes. Tudo 50 gramas. É. Ó, vai mexendo. Olha, mas eu vou te dizer que o meu rocambole predileto é o de goiabata. É? Adoro goiabata. Você gosta? Eu adoro. Hum. Eu tava comendo com os amigos outro dia e só gosto de coisa de goiabata. Eu adoro goiabata. Ó. Mexe bem, bem, bem. Tem que mexer lá no fundo. Agora a gente já coloca um pouco da manteiga. Pra ajudar. Você falou derretida, mas fria, né? É morna. Morninha. Agora a tendência é essa mistura descer um pouquinho, tá? Por causa da manteiga. Que é mais pesadinha, né? E vai dar uma textura de massa diferente do que só se colocasse os ovos. Fica uma massa amanteigada, é óbvio, né? Mas ela fica assim numa textura mais aveludada. Tá. Aqui é a forma pra rocambole, com aquela baixinha. 50, acho que é umas 50 por 35, não é isso? 55 por 35. Não, é 40 por... Não tem mais que 40 aqui, não tem? Tem não. Cada palma meu tem 20. É? Tem 40 por 30. Olha, agora, papel manteiga. O melhor é fazer nessa pão. Melhor nessa. Essa daqui. Isso aqui é só pra gente demonstrar. Mas em casa. Também dá pra fazer. Pra fazer, mas ela não fica tão... Fica muito alta. É. O que que a gente faz, ó? Tem uma dica. Posso dividir em dois, não posso? Então, você pode também colocar pra assar na parte mais alta do forno. Faz uma assadeira maior. Tá, do que essa. Por que que a gente gosta dessa assadeira? Pelo motivo que o calor passa. Hum. Quando o calor passa, ele vai assar melhor. Tá. Então, o que que eu vou fazer? Em vez de eu colocar aqui, se eu for pegar aqui, trazer aqui pro forno. Hum. Então, em vez de eu optar por essa grade, eu, numa assadeira que é mais alta, eu opto por essa. Essa de cima. Entendeu? Mas que diferença que vai dar? O calor vai vir e vai assar embaixo e em cima. Ah, tá. E se eu coloco embaixo, só embaixo assa, né? Se não, se o seu forno for um forno muito bruto, Kátia, eu posso começar 5 minutos, 10 minutos embaixo e logo partir pra cima. Gostei do forno bruto. Tem, porque tem os fornos brutos. Selvagens, né? Selvagens. Queimam tudo. É, essas coisas nas aulas, as alunas falam, ah, o forno é muito forte, o forno é muito Mas é mesmo. É. A aula de cupcake, eu falo, gente, assa na parte do meio. Eu no meu forno, tenho que começar embaixo, aí quando o cupcake subiu, montou, já tá meio firminho, eu vou pra última grade. Mas você sabe que eu não tenho sorte com forno? Sério? Eu tinha um elétrico, que era uma droga, aí troquei por um agás, desses assim, uma droga também. Aí eu comprei um profissional, porque eu falei, agora eu quero ver o bicho ser ruim, aí ele é bom. Ah, é, tem que ser. Se não, não. Eles estão tão fraquinhos hoje em dia, parece que são feitos pra não durar, mas eu acho, né? Ó, a massa. Só posso soltar depois que esfriar? Depois que esfriar, porque a manteiga ficou aqui, ó. Agora vamos ao recheio, ó, 400 gramas de goiabada, pode ser cascão? Não. Porque senão fura, né? Tem que ser macia. Tá. Uma xícara de chá de vinho tinto, esse negócio vai ficar bom. E raspa de um limão, vinho tinto seco. Seco, de preferência. Tá bom. E vamos dar preferência a usar a goiabada mole. Aquelas de lata? Aquelas baratinhas, ficam boas. Baratinhas, eu sei, sei, sei. Sabe aquelas que convidem num saquinho? Um saquinho tem 400 gramas na média. Sei, é baratinho. Aí, você vai colocar esse vinho. Normalmente a gente derrete a goiabada com água, né? Com vinho vai ficar bem mais gostoso. Fica bem melhor. Você pode derreter, quando quiser colocar vinho, derrete com água e depois não esquece de colocar o limão. Só que agora, é que agora é um processo que demora muito. Mas aí, a gente já tem, né? Nós já temos um pronto. O que eu indico? Vai deixando ferver e vai amassando a goiabada. Vai deixando ferver e vai amassando a goiabada. Olha que delícia isso. Quem tiver mix ou tiver paciência, eu tenho mix. Eu bato um pouco com mix. Só pra ajudar a manchar de uma vez, né? Tá? Tá. Bom, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar essa goiabada não ficar muito fina, muito molha. Ela tem que ficar espessa. Como essa? Como essa. Só que aqui já tá desligado o fogo. Aqui tá morninha, né? É. Então, o que que acontece? Você vai engrossar a goiabada. Não deixem ela líquida demais. Deixa essa goiabada incorporar bem. Quando ela estiver grossa na panela, desliga. Tá. E já aplica na massa. Ela quente? Ela tem que estar de quente pra morna. Senão, não fica igual o da mesa. Vai ficar muito fininha. Porque ela vai escorrer, né, Kátia? Ah, então ela tem que estar de quente pra morna. Isso. Não quentona. O que que eu fiz? Eu fiz a minha, eu deixei ela pronta. Hoje. Deixa eu resfriar um pouquinho. Agora, você vê que eu peguei e coloquei no micro-ondas. Eu coloquei dois minutos. Agora eu venho, ponho a raspa. Raspa de limão fica bom com goiabada, é? Fica. Nunca comi. Eu vou colocar um pouquinho em cima da sua fatia. Que chapa. Pra dar mais um toque. Olha. Tá vendo, ó? Tô. Ela tem que... Ela tem que estar firmezinha pra não esparramar. Agora a gente pega o quê? Vamos usar aqui. Tá pro alumínio. O bolo, quer dizer, a massa rocambola já tá fria. Já tá fria, fez. Deixa esfriar. Tá. Agora, você tá vendo que ela tá branca por cima? Você joga farinha? Isso. Assim que sair do forno, você põe farinha de trigo, tira o cheiro do ovo. Salpicando farinha por cima? Isso. Pega uma farinha, uma peneira, cobre todinha com farinha de trigo, aí você vai... Por favor, pode sentir o dor. Cheira o ovo, não? Não. Cheira farinha de trigo. Cheira bom. Porque a farinha de trigo tira a umidade. Olha, que legal. Tá? Agora, a gente vira aqui. Tira o papelzinho. Tira o papelzinho. E vamos rechear o nosso rocambore. Então, deixar a gente a goiabada morna. Isso. Pra ela ficar bem recheadinha. Quem gosta de um Romeo e Julieta, pode colocar umas tiras de catupiry aqui no meio. Tá bom, hein? O cream cheese. É queijo fresco, não. Então, quando a gente enrola, ele vai começar a quebrar a massa. Que é delicadinha, né? Ó. Validade de quanto tempo? Bastante, né? Olha, três a quatro dias na geladeira. Congelado, isso aqui dura três meses. Difícil a gente saber que tem isso no freezer e não comer. Não, só na minha casa, vamos falar. Na minha casa sobra. Eu não sei. A gente tá muito ligada a doce. Na minha casa, só eu como doce. Só? E não sobro. Dá pra perceber, né? Não sobro. Por isso que eu, quando faço, faço metade da receita, senão já era. Olha, então se ela não tiver meio amorna, você não consegue aplicar. Porque ela vai escorrer daqui, né? Ela vai escorrer. Você deixa a goiabada muito líquida, tá? Vinho tinto seco, de preferência. Tá. Você pode usar vinho do porto. Fica muito legal. É, mas aqui ela tá bem morna pra fria, né? É. Pra conseguir esticar. E ela esfria rapidinho quando você joga, né? Se não, não estica. Aí ela não fica... Fica um recheio muito fininho. Tem aquele recheio miserável que as vezes a gente vê por aí, né? Aí olha, tá vendo? Uhum. Colocou aqui. A dica é, não vai fazer a massa, demorar um dia. Faz a massa de manhã pra trabalhar com ela de tarde. Tá. Tá? Tá. E já tem que enrolar de imediato, viu gente? Aí ó. Se esfria demais, ela quebra, ó. Aí você faz assim. Eu vou mostrar aqui. Se caso ela pensar, olha aqui ó. Enraxar. Tá uma tringadinha, não tem nenhum problema. Você vai fazer isso aqui, ó. Vou deixar encoladinha. Porque a massa é suave. Aí eu gasto papel alumínio pra isso. Ah, mas também não adianta nada. Não gastar aí não fica bom, né? Porque agora o que você tem que fazer? Você vai colocar ele aqui. Assim, ó. Assim? É. Pra deixar ele firme. Ah, ele fica firmezinho. Isso, ó. E você deixa por quanto tempo aqui? Aí põe na geladeira. Doze horas. Pra depois eu abrir e confeitar? Isso, justo. Por quê? Porque se tiver algum rachinho, ele já some todo. Modela o rocambole na mão, ó. Ah, que interessante. O rachinho que tem desaparece, doze horas na geladeira. Modelar isso, gente. Isso. Do centro das pontas apertando um pouquinho. Ó, você pode pegar ele como ele tá firme agora. Pode, parece um charuto. Entendeu? É isso. Ó, que legal. Doze horas na geladeira. Doze horas na geladeira. Isso, vamos comer? Vamos abrir. Agora é você. E aí a gente vai depois confeitar se quiser. Aqui você pôs marshmallow, né? Marshmallow. Você quer comer com ou sem? Eu quero sem marshmallow. Eu vou tirar as taças porque eu sou muito delicada. É capaz de eu dar uma covelada. Mas não tenha ressecado porque ficou aqui fora um pouco, né? Ah, então pode me dar com. Não tem o menor problema. Eu só achei que foi ficar mais fácil. Não, tá meio ressecada já. Não, me dá esse aí. Vou cortar aqui. Porque fica aberto, né, gente? Deixa eu tirar o... Eu vou tirar a primeira fatia. E esse é aquele marshmallow que você ensinou a gente a fazer uma vez? Há muito tempo atrás. Esse aqui é comprado pronto. Ah. É. Marshmallow comprado pronto? Isso, que vem já geladinho. É mesmo? Uhum. Hum. Deixa eu colocar um pouquinho de raspão. Era isso que eu ia pôr. Raspinhas de limão. Aí você vai sentir um sabor. Ah, que delícia de raspinhas. Olha. Pra quem adora raspinhas de limão como eu. A gente faz. Tem que tomar muito cuidado com a salmonela. O pessoal anda fazendo... Faz os marshmallows que vão em calda. Hum. Só que você tem que ter um termômetro pra garantir que a clara chegar a 74 graus. Senão não adianta nada. Senão não adianta nada. Que é o que a vigilância sanitária pede. E esse você compra pronto? Mas ele é gostoso. É. Esse eu compro pronto. É um de garrafinha, que vem de geladeira. E você só bate ele? É. Só bato. Eu tenho um que eu faço. Muito bom. Que é uma proporção de 1 de clara pra 2 de açúcar. Por exemplo, você pega um copo desse de clara. E dois copos de açúcar. E dois copos de açúcar. E vai pro fogo. Hum. E bate e mexe, mexe, mexe. Aí eu, quando estiver bem quente, já marco ali, eu pego um termômetro, eu ponho até o dedo. O cinto tá quente, passou de 74 graus, aí eu bato. Aí fica bom. Fica. Aí não tem perigo da samanela. Gente, que delícia. E essa raspinha de limão, a gente tem que colocar. Faz a diferença. Que quebra o doce. Maravilhoso. Agora, se você tem uma receita de família, olha o nosso Réveillon caindo, ó. Se você tem uma receita de família, você pode mandar pra gente por e-mail. Ano que vem estreia um quadro do Jurandir com receitas de família. Então o que você vai fazer? Vai clicar ali em receitas de família. Você vai enviar a sua história pra gente. E quem sabe não é você que vai depois mostrar essa receita pra gente. Por quê? Porque o Jurandir vai até a sua casa, ele vai ver como é a receita, você vai contar as histórias dessa receita e depois ele vai aprender a receita com você e vai fazer aqui. Olha que luxo. Tá vendo? Quantas receitas de família você tem? Muitas, não tem? Eu tenho tortei, bolinho de vinho. Bolinho de vinho você já deu aqui. Já, acho que num outro programa, não nesse. Foi aqui. É, não. Já faz mais de 10 anos? Já. Não, jura. Estamos ficando velhos. Estamos mesmo. Já, pra muito tempo. Aliás, existe muita gente que não sabe fazer o bolinho de vinho, né? Então você pode ensinar. Ele é um doce sírio e mais ao mesmo tempo italiano. Porque a botinha lá de baixo, minha avó era da Calabria. Então tinha, ele é de Natal agora, mas eu acho que minha próxima receita não é doce, né? É salgado. Ah, fala com o Ricó. Aí ele vê. Olha, então manda pra gente. Poderia fazer, porque o bolinho de vinho é... Um espetáculo. Ele não é bonito de se ver. Ele é gostoso, porque eu lembro de se ver. Mas é uma receita que tem mais de 200 anos. E eu pensei que foi recentemente que você tivesse feito, faz mais de 10 anos isso. Ah, Riquinho, você vê? Você sabe que tá ficando velho quando? Coisa de muitos anos atrás parece que aconteceu ontem. É, faz bastante. Olha, acessa o site lá, você se inscreve, você participa direitinho. Agora, querendo saber dos cursos, como está? Olha, sábado agora, até eu tava brincando que sábado agora eu vou fazer panetone. Panetone salgado, doce, lá no Tatuapé, na loja que tem nome de santo. Isso, também. Também. E quem quiser saber dos cursos... É só entrar no Facebook mais tarde que eu vou estar postando na fanpage Jurandir Afonso. É fanpage aquela que entra e curte, gente. E você curte, é fácil. Um beijo para todos. Todas as alunas sentam-se beijadas. Obrigado. Parabéns, viu? Que delícia! Parabéns, viu?